é beleza galera aqui ó um pedaço de metal aqui esse metal antigo ele tem que ser assim maciço galera ele é 7 milímetros né a grossura dele aí vou cortar ele com 4 centímetros que no caso é 40 milímetros beleza cada pedacinho vou cortar com 4 centímetros e galera aquele pedaço deu para cortar 66 com 4 centímetros cada um 4 centímetros o fraco infelizinho aqui ó furar aqui no meio ela já tá gravando galera aqui vai ter que furar com as três broca aí ó a espessura aí que eu vou mostrar aí um paquímetro beleza ó e 2.2 3.4 e essa aí é 4 milímetros só que tá mostrando aí 3.8 beleza aí tem que furar cada uma espessura diferente para poder dar certo ae 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 e e aí e aqui galera já foi aí com a broca agora eu vou abrir o buraco mas com a bronca de 4 4 milímetros né é o furo final beleza aqui galera é finalizado o furo 4 milímetros agora eu vou fazer a marcação da profundidade da resistência do ferro vou marcar até no final da marcação vai ser o modelo da ponta vou colocar aqui na furadeira de bancada vai funcionar como um torno para tornear a ponta aí galera apertando aqui o pedaço do metal né para fazer a modelo da ponta aí aí galera aqui na furadeira de bancada você com a lima aquelas limas chatas né você faz o modelo da ponta que você quiser essa furadeira aí só não saiu melhor por caso na furadeira ela tá balançando mas eu toco as pontas no finalzinho do vídeo aí vou mostrar aí galera funcionar muito aí daí você faz a modelo que você quiser esse ponto aí vai aí vai moldando aí do jeito que você quiser calmo aí galera finalizada como foi que ficou aí a ponta aí vou só dar uma pulida nela depois aí aqui beleza com a lista vou colocar aqui para vocês verem como ficou né não corre de salda ficou show de bola galera mexinho aqui galera eu vou dar uma pulida aqui na outra ponta aqui assim ó aí eu comezei o dedo aquele lá primeiro eu já tinha dado e depois eu me gravava eu estou dando essa aí ó com a limpezinha finalizar com o dombrezinho para dar aquele dedo aí aqui galera é a outro modelo aí a conhecida ponta faca essa ponta aí ela a gente faz ela aí com a lima viu a gente vai afinando um lado e outro com a lima beleza galera aqui ó como começo do vídeo aí né fiz esses três pontos não deu para fazer esses três aí tem mais três vem fazer beleza fiz esses três modelos aqui que a gente usa diariamente aí aqui ó fiz essa duplica ponta agulha o buraquinho de quatro milímetros né fiz essa aqui da ponta mais grossa um pouco o buraquinho também de quatro milímetros e a ponta faca ó agora esse metal aqui é esse material que é um metal metal dourado ele tá difícil de encontrar desse desse mesmo material e tem uns tem uns metal on né eu não sei se é a mesma coisa mas esse aqui é ele e ele dá calor igual cobre é melhor que o cobre ó o cobre com o tempo ele vai desgastando essa ponta essa aqui é mais ele aguenta mais um pouco beleza aí eu vou testar essa ponta aqui para vocês ó o sol ó certinho vou ligar aqui deixa eu enrolar aqui a salda e aí 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 e quando chegar temperatura aí e aí pontos minutos aí eu vou chegar em 350 graus ele vai derreter tá induzendo a 200 e 30 ó a galera solda ó abandonada é bom é que eu vou dar aqui a sabe não caia segura O 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 que é isso?